Esse capacete vai virar Dá a volta aqui? Aquele fresco do New Life Vou filmar o New Life chegando aqui Esse fresco Olha aí Tá filmando Valeu galera Vamos filmar a motoca desse velhinho fresco aqui Tá suja pra caralho Deixa eu desligar aqui, valeu galera Agora tá Valeu moleque Vai esse redão aí do New Life Pronto Vamos que vamos Agora nós vamos embora Tchau 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 Pra casa, tomar um banho E daqui a pouco, à noite A gente volta Pra prestigiar mais um pouquinho o evento Certo? Vai acompanhando então aí A câmera de trás também E vamos que vamos nessa Fechar a viseira Bebrito, não encontrei com você até agora, hein? Já estamos no sábado Finalzinho da tarde Vamos nessa Rumo à Macaé Deixar então o videozinho um pouquinho rolando pra vocês E já já a gente finaliza Certo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Toca, sai no rolezinho. Vamos lá. Não dá para entender essas mãos não. Bebrito, até agora então, voltando ao assunto. Sábado, finalzinho de tarde, já às 5h15 da tarde, registrando aí que não consegui falar contigo, parceiro. Vamos ver se depois da noite eu consigo ver você aí. Aí a gente bate um papo. Mas se a gente não conseguir se encontrar, pelo menos fica aí o registro que a gente tentou se encontrar. Sempre tem um esperto, né? Tá bom, galera. Vamos finalizar esse videozinho aqui então. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto